A filosofia da morte. A filosofia da morte é o fim da perspectiva da vida. Hoje, na conjuntura mundial, nós estamos assistindo essa filosofia que cresce a cada dia mais, nos movimentos extremistas, islâmicos, e aqui, nas pequenas organizações de grupos de jovens em bairros, que vão assumindo o papel, ou querendo assumir o papel do Estado e da lei no seu próprio espaço. Estes grupos encontram a felicidade e o prazer no próprio ato de matar ou de destruir a vida. Isto porque vão construindo, no dia a dia da vida, através de uma internet aberta, onde cada um, de forma espontânea, vai construindo o seu modelo de educação, a sua visão de mundo, de homem, de Deus, de história e de sociedade, sem que tenha alguém que o conduza, que o oriente. Que tipo de educação e de sociedade este jovem está construindo? A sociedade sem saída, sem perspectiva. A sociedade da morte. O que fazer para isso? O que fazer é, de imediato, a sociedade perceber que a educação é algo muito maior do que mandar um filho para a sala de aula. É algo muito maior do que pagar uma mensalidade num colégio particular ou enviar o aluno para a rede pública. A educação é a preparação do caráter, da moral, da visão, acima de tudo, da vida. A educação é preparar para a vida. E hoje, a educação que o jovem constrói, algum em seguimento, é a educação que prepara para a morte. Daí nós assistimos hoje, nos noticiários da manhã de hoje, jovens que matam, que não se arrependem de matar, que têm prazer no próprio ato de matar. Isso se chama a praxe do absurdo e da irresponsabilidade. Essas atitudes levam a um questionamento do aparelho estatal, jurídico, repressivo. Esse aparelho está fracassado, está fracassando. E ao lado dele fracassa também a sociedade civil. A educação informal dos grupos, dos segmentos de igrejas, dos clubes civis, dos clubes sociais de um modo geral, que vem cruzando os braços e vendo, assistindo, a banda da música do canto da morte passar diante de cada um de nós. A omissão, neste momento, para nós, do Nordeste, do sertão de Cajazeiras, é muito mais grave, é muito mais criminosa do que a própria praxe dos assassinos, que matam hoje sem mensurar a gravidade e o perigo dos próprios atos. Padre Francivaldo, direto ao ponto.